Agora vai, agora vai Tá filmando? Tá filmando ou tá gravando? Tá gravando, tá gravando Vou botar a boca pra dentro Senhor, virar Vai lá Quatro, quatro, três E Amém A gente sofreu Amém Soprano Mesma coisa Que nem nove Por favor Agora é que essa música é masculina Pra você cantar no caro de jeito de homem Sabe qual é o ser um homem Que não fere o meu lado Para a frondade Certo? Aqui nesse instante Por esse momento Seremos todos assexuados Certo? Amém 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 Soprano Dois Dois Três Quatro Ambus Calma Dois Três Quatro covers Dois Três Quatro Amém 1, 2, 3, 4... A-M-N-D-O! Baixo! A-M-N-D-O! Aí lá, baixo! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... A-M-N-D-O! Isso! Contrato! É o mais quente do trato! Sabe quando vocês cantavam? Não é mais... Não é mais quente do trato! Não é mais quente do trato! A-M-N-D-O! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... A-M-N-D-O! Agora eu quero contar o canto com o baixo. Baixo, lendo para vocês? 1, 2, 3, 4... A-M-N-D-O! 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 1, 2, 3, 4... A-M-N-D-O! 1, 2, 3, 4... A-M-N-D-O! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... A-M-N-D-O! 1, 2, 3, 4... A-M-N-D-O! De novo, não é de vocês? A memória está difícil, hein? Quando se for o sol para todo mundo. E a montalda? Mas não abriu! Errou. Cantou os dedos. Difícil lembrar. É difícil lembrar. Soprano, de vocês. Ó, canto de vocês. Eu vou tocar os acordes iniciais. E! Vai! Não vai dar volta. Deixa eu cantar. Não precisa lembrar. E! Só está cego. Só está cego. Eu vou voltar. E! Meu Deus, agora. E! 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 É fininha. Tem que lembrar. Fininha. De vocês. Lembra? Um, dois, três. Amém. 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 Se eu solto, como tá? Se eu solto, tá? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fica mais fácil? Pode de novo? É assim, preste atenção Agora vai, agora vai Tá filmando? Tá filmando ou gravando? Tá filmando ou gravando? Vou gravando ou gravando? Senhora! Viva! Agora vai 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Soprano Mesma coisa Que nem homem Por favor Mas olha que essa música é masculina Você cantava com caro e jeito de homem Para não ser um homem Não fere o meu lado Para o contrário Certo? Aqui nesse instante, por esse momento, seremos todos assexuados Certo? Soprano 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Calma 1, 2, 3, 4 Calma Pode? Não precisa enviar um fax Pedindo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora quero que eu vou dar um canto com baixo. Baixo, lendo para vocês. Um, dois, três, quatro. Amendo! Amendo! Um, dois, três, quatro. Amendo! Amendo! Um, dois, três, quatro. Amendo! Um, dois, três, quatro. Amendo! Tenor, para vocês? Um, dois, três, quatro. Amendo! Amendo! A memória está difícil, hein? Posso posar para todo mundo. Amendo! E apontado? Amendo! Amendo! Errou. Cantou bem. Cantou bem. Amendo! Difícil lembrar. É difícil lembrar. É difícil lembrar. Soprano, de vocês. Ó, canto de vocês. Eu vou tocar os acordes iniciais. I! I! Vai! 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 I! Vai! I! 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 Não toquei! I! 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 Sabe o que é? É o contrário de uma análise. Tá? É fininha, tem que lembrar fininha de vocês. Lembra? Um, dois, três. E... Vamos fazer assim, ó. Sabe quando vocês cantam... Canta o... Não trau, vai cantar pra mim? Seu sol, não trau. Seu sol, tá? O... Tá? Um, dois, três, quatro. Ah, 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 ah. Mudou? Quatro. Quatro, cinco, 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 cinco. Fica mais fácil? Pode de novo? E é assim, ó. Presta atenção. E se som, provavelmente, você vai fazer som antes, tá? Um final mesmo. Vai lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.